O quadrinho que eu quero comentar hoje é o número mais recente da coleção de capa vermelha da Salvat, o número 73. Esse aqui, ó. Os Vingadores da Costa Oeste. Só lembrando um pouco a proposta dessa coleção, cada número é dedicado ou a um grupo ou a um personagem específico. E chegou a vez da divisão dos Vingadores, que ficou sediada na Califórnia. Bom, vamos lá. Hoje a gente está acostumado a existirem várias equipes de Vingadores, sendo publicado no Brasil hoje. Nós temos Zancani Avengers, que é uma equipe de Vingadores que tenta juntar inumanos, mutantes e humanos, que eles chamam de Esquadrão Unidade. Nós temos os Vingadores liderados pelo Punho de Ferro, nós temos os Vingadores liderados pelo Mancha Solar. Mas os Vingadores da Costa Oeste são a primeira equipe derivada dos Vingadores. Surgiu lá na década de 80, logo depois das Guerras Secretas. Isso é legal porque, seguinte, boa parte dos heróis da Marvel vivem em Nova York. Isso é a consequência, inclusive o texto editorial que abre essa edição fala disso, da Marvel ser sediada em Nova York. Dos escritores estarem lá e, para criar histórias mais realistas, usarem a cidade que eles já conhecem. De todo modo, isso a gente fica pensando em termos de história, quando a gente pensa que Nova York é o pior lugar do mundo para ser vilão. Se você é um vilão, se muda para qualquer outro lugar para levar seus planos adiante. Mas, fora a brincadeira, foi uma consequência de um contexto externo nas histórias, que impactaram diretamente a ela. Bom, nesse encadernado aqui, nós temos, então, uma equipe de Vingadores operando fora da Grande Maçã, fora de Nova York. Mas vamos lá, ele traz dois arcos. O primeiro arco é a minissérie que deu origem ao grupo, uma minissérie em quatro partes, escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo Bob Hall. O segundo arco, ele se passa muito depois dessa minissérie. Ele reúne a revista Avengers West Coast, do número 89 ao 91, e é Ultron Libertado. Foi escrita pelo Roy Thomas e pelo Dan Thomas e desenhada pelo David Ross. Mas vamos lá, o que há para dizer sobre esses arcos? Primeira coisa, são tipicamente histórias de super-herói. Do herói contra o vilão, histórias de super-heróis da Marvel. O herói contra o vilão, mas os heróis são problematizados, têm problemas pessoais. E são histórias bem simples, se a gente for olhar assim. São histórias, como é que eu vou dizer? Elas são histórias típicas, histórias típicas do tipo de aventura que era publicado na década de 80. São histórias que, quando você chega ao final, elas não estão se propondo a revolucionar a indústria, a recriar os quadrinhos. São histórias simples que funcionam. E, ao meu ver, pelo menos para mim, quando nós chegamos ao final desse tipo de história, a gente fica com um gostinho de quer mais. Aquele gostinho, caramba, podia ter mais. Quando eu terminei esse encadernado aqui, eu pensei, cara, seria muito legal se nós tivéssemos uma coleção que todas essas histórias fossem publicadas em ordem cronológica e tudo completo. Embora os arcos funcionem, a escolha aqui foi legal, foram dois arcos bem representativos dos Vingadores da Costa Oeste. São as histórias de 1 a 4. Ou seja, olha só, 1 a 4 da minissérie. Depois começa a revista, nós vamos de 89 a 91. Elas são bem distantes, tem anos de distância, né? Dá vontade de, caramba, eu queria ler isso tudo. Pelo menos eu tenho. Eu costumo dizer que esse tipo de história de super-herói, mais simples, mais bem escrita, bem construída, é o tipo de história que me conquistou para os quadrinhos, lá na minha adolescência. Quando eu li isso aqui, cara, eu ficava muito feliz. E, claro, pode ter um fator nostalgia afetando a minha leitura dessas histórias. Mas, cara, eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito de verdade. Mas vamos lá. Vamos aos arcos. O primeiro, no primeiro arco, o que nós temos é o Visão e o Gavião Arqueiro montando a equipe. O Visão, ele aparece pouco, mas é ele que faz o convite para os membros. E o Gavião Arqueiro ajeitando as coisas no que vai ser a nova sede dos Vingadores. Olha só, está aqui a primeira página da história com o Gavião Arqueiro. E o seguinte, vai ser esse grupo montado pelo Gavião Arqueiro, vai funcionar mais ou menos como uma espécie de time B dos Vingadores. Como assim time B? Os heróis principais não vão, pelo menos inicialmente, compor os Vingadores da Costa Oeste. Qual vai ser essa formação inicial? O próprio Gavião Arqueiro, que vai ser o líder. A Arpia, que inclusive... Arpia, essa personagem aqui, né? Ela é esposa do Gavião Arqueiro. Ela, inclusive, questiona a escolha dela para a equipe. Ela não tem poderes. Mas é o Gavião, não. Você é uma agente da Shield qualificada. Não está aqui só porque é minha esposa. Ele diz isso, né? Ela fica pensando assim. A outra personagem que vai compor esse grupo é a Tigresa, que já havia sido uma Vingadora antes. Está aqui, ó. Ela, lá no escritório da Jessica Drew, escritório de detetive da Jessica Drew, tem um problema com emprego. E aí recebe o convite para viajar. Não sabe ainda que vai ser convidada para ser Vingadora. Só sabe que os Vingadores precisam de ajuda dela. O Magnum, que nessa época é um dublê. Está aqui o Magnum. Já tinha sido Vingador. Vingador, inclusive, faz de forma uma dupla com Fera, dos X-Men, quando ele era Vingador também, que é bem famosa das histórias do grupo. E o Homem de Ferro. Mas, pô, peraí, o Homem de Ferro não é um herói icônico? Sim. Mas aqui, o Homem de Ferro que nós temos é o... Não é o Tony Stark. É o James Rhodes. Mas, na sua primeira época como Homem de Ferro, ou seja, ele ainda é inexperiente. O que nós temos no grupo, então, são... É um herói, por exemplo, o Homem de Ferro, querendo provar o seu valor, querendo provar que não vai ficar à sombra do Homem de Ferro, porque ele tem dificuldade de saber se ele revela para os outros que ele é um novo Homem de Ferro ou não. Várias vezes na história alguém diz, ah, você já viveu isso, né? A própria Tigresa trata como se o conhecesse. A Tigresa, que não se sente digna de ser Vingador, acha que não tem condições de fazer aquilo ali. O Magno, que não é que ele não se sente digno, mas ele está inseguro da sua posição de Vingador. Ou seja, é um time de Vingadores que não se sentem dignos daquilo que estão fazendo. O Gavião Aqueiro não é isso, não. Ele é o líder que vai tentar inspirar. Mas é bacana isso, né? Insegurança e desejo de provar o seu valor são os sentimentos que permeiam esses personagens. E eles vão ter o batismo de fogo, a luta deles, grande luta que vai provar o valor deles, contra o Graviton, que é um vilão. Esse aqui, vou pegar o Graviton para uma página que o Graviton aparece. Que controla a gravidade e que já praticamente derrotou um grupo de 10 Vingadores que inclusive o Thor estava presente. Ou seja, esse grupo tem que se mostrar a altura de um desafio que era um desafio grande, inclusive para a equipe de Vingadores principal. Vamos colocar assim, ou os Vingadores da Costa Leste. Na segunda história, se passa bastante tempo depois, nós temos o confronto com um vilão icônico da equipe, que é o Ultron, e a formação é outra. Qual é a formação dos Vingadores aqui? Bom, ela aparece praticamente toda nessa página. Nós temos aqui o Gavião Arqueiro, que nessa época não é líder, vai se tornar líder de novo da equipe nessa história. O Arpíada e o Magnum da formação original. Aí nós temos o Agente Americano e a Mulher Aranha. Tem um personagem achado Relâmpago, que sai da equipe nessa época para cursar a universidade. O Homem de Ferro, nessa história, ele é tido como morto. Essa história, ela se passa após uma morte do Homem de Ferro, ou uma suposta morte do Homem de Ferro. O Enri Pim, que é o Homem-Formiga, o Gigante, ele faz parte da equipe, mas ele está numa espécie de ano sabático. Então, olha só. Como eu disse, aqui eles enfrentam um inimigo icônico, que é o Ultron. E esse Ultron, ele sai da cadeia, ele manipula um soldado da gruta, que é onde ele está sendo guardado para levar meios. É um videogame para perto dele, o cara usa esse videogame para passar o tempo. Ele se infiltra no videogame e usa aquilo para se libertar da cadeia. E ele, agora, ele está mais cruel do que nunca, porque ele não quer eliminar só a humanidade. Ele quer eliminar toda a forma de vida. Ou seja, mais vilão que isso, é difícil imaginar. Bom, há algumas coisas interessantes nesse segundo arco. Primeiro é a relação do Visão com a feiticeia de Escarlate. Eles foram casados, que é a história famosa lá da equipe dos Vingadores original. E aqui eles estão separados, porque no outro arco dos Vingadores da Costa Oeste, o Visão foi destruído e remontado e ele perdeu todos os sentimentos. E aqui é a Wanda, a feiticeira de Escarlate, lidando com essa coisa de ter um androide, um robô, todo frio, que ela não está mais vivendo com ele, mas é o marido dela, né, cara? Isso é uma coisa que é um drama interessante. Nós temos ainda, além disso, a criação da Alkema. Quem é a Alkema? A Alkema é a segunda noiva, vamos colocar dessa maneira, a segunda companheira do Ultron, que foi criada a partir dos padrões mentais da Arpia, que foi sequestrada por ele. A primeira é a Jocasta, vocês devem... não sei se todos sabem disso. Bom, além disso, nós temos a crise do Gavião Arqueiro e da Arpia. Eles são casados e aqui estão pensando em se divorciar. Vou dar um spoiler, né, e durante a história eles resolvem ficar juntos, percebem que se amam. A transformação do Gavião Arqueiro em Golias, isso não é a única vez que acontece nas histórias em quadrinhos. Na história dos Vingadores ele usa as partículas pin para se tornar gigante. Então, assim, é uma história, ao meu ver, assim, de novo, simples e legal. Nós não estamos diante de um clássico, de uma coisa que... Oh, que história absurda. Mas é o tipo de história que eu gosto de quando é republicada. Ainda mais num formato maior, na verdade no formato que ela foi publicada originalmente. Esse é o tipo de história que a gente acaba só tendo contato lá no formatinho da Editora Abril. Então tá aí, tá aí meus comentários sobre Vingadores da Costa Oeste, último número da coleção de capa vermelha da Salvat. De novo, vou fazer aqueles pedidos que você já tá acostumado, né? Curte, se inscreve no canal se gostou do vídeo. Isso é sempre importante pra gente, tem sempre vídeo aqui. Então, se você se inscrever, você vai conseguir acompanhar melhor. Se achar o canal legal, divulga o canal pros amigos que curtam em quadrinhos, que curtam em temática. Uma das principais dificuldades pra quem tá começando no YouTube é fazer o conteúdo chegar a quem se interessa por ele. Bom, paramos então. Forte abraço e até o próximo vídeo.